Mas afinal, você quer saber como vai funcionar o calendário do pagamento do PIS que começa no dia 15 de fevereiro de 2023? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O PIS, o abono do PIS do ano de 2021 será pago a partir do dia 15 de fevereiro de 2023. E para não se confundir, você vai ter acesso ao calendário. Eu vou passar todas as datas aqui, mas depois você pode parar e dar um print na tela para saber exatamente qual o mês que você vai receber, qual a data efetiva. Para os nascidos no mês de janeiro e fevereiro, a data de pagamento será o dia 15 de fevereiro. Para os nascidos no mês de março e abril, a data de pagamento será 15 de março. Para os nascidos no mês de maio e junho, a data de pagamento será 17 de abril. Para os nascidos no mês de julho e agosto, a data de pagamento será o dia 15 de maio. Para os nascidos no mês de setembro e outubro, a data de pagamento será 15 de junho de 2023. Para os nascidos em novembro e dezembro, a data de pagamento será dia 17 de julho de 2023. Lembrando que você terá direito a receber este benefício até o final de 2023. Se não receber, você vai entrar naquela fila onde o governo vai entrar, vai editar um novo calendário para que você possa receber. Então fique atento para não perder essas datas. Lembre-se que existem alguns requisitos necessários para que você tenha direito a receber o abono do PIS. E eu vou deixar neste card aqui para que você possa examinar se você tem, de fato, direito a receber o abono do PIS referente ao ano de 2021. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho. Pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.